Fala pessoal, vamos lá para a segunda tentativa desse vídeo, porque antes me cortaram no meio. Bom, o pessoal tem pedido bastante ajuda para a gente aqui na Revolute, para saber como organizar o seu trabalho diário. Porque, cara, sempre tem um milhão de coisas, casa, trabalho, estudo, faculdade, 17 mil clientes, um monte de viola dando todo momento e querem saber como organizar tudo isso, sobreviver, respirar, dar conta de empregar tudo. E eu não consegui ter vida, cheguei em casa e dormi recentemente. Então, vou fazer uma série de vídeos, três vídeos para ser necessário para ficar muito longa, explicando como é que vocês podem fazer essa parte de organização pessoal de vocês, tá? Basicamente, a gente vai quebrar em três partes, como é que vocês vão gerenciar o tempo, como é que vocês vão gerenciar a sobrecarga de tarefas e como é que vocês vão definir prioridade nisso tudo, e como é que vocês vão gerenciar isso. Eu decidi que é o R3, porque sim. Bom, porque eu acho que vai ser mais fácil desse jeito. E, embora sejam três vídeos diferentes, eu vou começar pela gestão de tempo, porque sim. Porque aqui na minha lista eu escrevi primeiro a gestão de tempo. A gestão de tempo é bem simples. Vocês não vão fazer criar tempo. Você tem 24 horas, você tem que usar essas 24 horas para dar o máximo de resultados para vocês. para isso. O resto é resto, tá? Não tem que ficar assistindo essa mãe. E a gente sabe que todo mundo está passando essa situação. E alguns conseguem resultados melhores que outros, tá? Tem que passar suas técnicas sobre gestão de tempo para vocês. O primeiro deles vem de uma pesquisa. Eu vou ser bem sincero. Não faço ideia. Não faço ideia. Não sei lá. 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 handiolando a forma como o cérebro trata tempo, prioridades e urgências. E essa pesquisa traz um resultado muito bacana, que indica que o cérebro trava, se ele tiver que lidar com mais que 7 coisas no restante. Você está preocupado com alguma coisa aqui no trabalho, tem uma coisa explodindo na faculdade, tem 3 coisas explodindo em casa, o gato está com um problema, o cachorro está com um problema, a vizinha, o taxista do amigo no cérebro está com um problema, sua cabeça trava, certo? Só que nessa questão de ter muita coisa para você se preocupar, geralmente somos nós mesmos que colocamos isso. Então, nos enviamos um milhão de coisas e gravamos, ponto, não tem o que fazer. A solução deles é muito clara, tenha uma quantia de 20 de coisas que você precisa entregar no dia. O que isso quer dizer? Quer dizer que, embora você possa ter mil problemas de mil origens, você não tem condição humana de resolver todos eles no mesmo tempo. O ser humano ali já é comprovadamente que ele não é multitarefa, por mais que alguns achem que não, não é, é mentira. Então, dentro desse cenário, vou adequar o seguinte, comece organizando o seu dia sempre, ou na noite anterior, na noite ao próximo, ou logo pela manhã, mas você organiza o seu dia. E, para dar uma paz para o seu cérebro, estabeleça 3 a 5 itens prioritários. São as entregas todos os dias, não importa o que, não importa o como, você vai precisar entregar só essas 3 ou essas 5. Ah, mas eu tenho um milhão de coisas para fazer. Ótimo, começa com 3 a 5. Tá bom, quer dizer que o seu cérebro não vai dar conta de fazer mais do que isso. Senão você está fazendo um, está com a cabeça ocupando o esforço de outras coisas e a primeira não fica boa se você também não. Então, 3 a 5 coisas por dia. Lógico que você vai começar pelas mais prioritárias, aquelas que são mais impactantes, aquelas que são mais importantes para você. Então, não importa o critério, o critério é seu. Depois a gente vai ver prioridade, mas tenha claro isso. Você precisa, precisa entregar essas 3 a 5 coisas no final do dia, senão o seu dia não alcançou a meta que a gente tinha para conseguir resolver. E aí? E uma segunda técnica é a prejeção do tempo. Bem legal. Essa é um pouquinho mais famosa. O pessoal deve ter visto em uma tal de técnica de pomodoro. Sim, tem pessoas que falam de técnicas relacionadas a tomate. Porque pomodoro quer dizer tomate. E a questão é bom. Beleza. A questão é, essa técnica tem algumas características bem simples. E essas características bem simples começam por quais? Primeiro, não importa o que você tenha para fazer, organiza uma lista dos palestrantes. Logicamente que essa lista vai ser com relação a essas 3 a 5 coisas que você tem que fazer no dia. E o pomodoro, ele presume que você vai quebrar o seu tempo em períodos de meia hora. Dessa meia hora... Você vai quebrar isso em períodos de meia hora. Como você vai organizar essa meia hora? Você vai organizar ele assim. Os 25 primeiros minutos são de foco pleno. Pega uma tarefa para fazer. Uma só. E se vira. Vai até entregar essa tarefa. Ou até acabar 25 minutos. Coloca no computador. Lógico que é uma coisa para ver. Vou soltar. 25 minutos. Lógico que a gente sobra 5 minutos. O que você faz 5 minutos? Descansa. Seu cérebro precisa de descanso. E é por negar esse descanso que o cérebro começa a viajar pensando em uma coisa. Na verdade, já achava até a melhor quantia de tempo para você conseguir ter foco a 10 minutos. Mas 25 minutos já funciona bem. Então aproveite 5 minutos e se isola para o mundo. Pode fazer qualquer coisa. Mas foca naquela tarefa que você está entregando. Não acabou. Tem um problema. Pausa. Dá um descanso para o seu cérebro. 5 minutos de descanso. Levanta para tomar água. Toma um café. Vai comer alguma coisa lá no banheiro. Volta. Volta para mais meia hora de pomodoro. Então, cada período de meia hora a gente chama de 1 pomodoro. E sugere-se que a cada 2 horas, ou seja, a cada 4 pomodoro, você tira em períodos de 20 minutos, efectivamente, de descanso. Para Facebook. Para enrolar. Para fazer qualquer coisa que você quiser. E isso ajuda muito a você delimitar tempo específico. Organizar. Beleza. Eu quero fazer 3 em 5 itens. Quer dizer que eu preciso dedicar 2 horas para isso. 1 hora para isso. 4 horas para aquele outro. E assim vai. Você vai organizar o que você tem que fazer nesse seu dia. Nesses 3 em 5 itens tem que entrar o trabalho. Tem que entrar a vida. Tem que entrar o que você tem que entregar realmente. E que vai exigir a dedicação sua. Beleza. Ele tem mais 2 sugestões. Primeiro. Durante 25 minutos é foco. Não sei como é que você faz para ter foco. Não sei qual receita funcionando para você. A maioria das pessoas funciona muito bem. Sempre lidar. Tipo. Isola o som. Fica só aqui. Desliga o celular. Fecha o Facebook. Traga a internet. Alguma ou todas as paradas. Aqui. Para a maioria das pessoas. Cada um tem o seu jeito. E eu não vou entrar em gestão de foco hoje. Outra técnica é a seguinte. Você planejou focar. Certo. Só falta avisar o resto do mundo. E o resto do mundo vai pedir coisas para você. Quando despedirem. Tem duas coisas que você pode fazer. Se é coisa que leva menos de 2 minutos para fazer. E que tange a você fazer realmente. Faz logo. Já faz na hora. E você vai fazer uma informação. Por que? Porque a tendência é esses 2 minutos depois. Comula. Traga. Vai. Você vai ter que travar um pontão d'ore. Para fazer isso. E já aumenta o que leva mais tempo. Então. Se leva menos de 2 minutos para fazer. Já faz na hora. E você vai fazer essa amostra. Se ele leva mais de 2 minutos. Aí só olha tudo o que você tem que fazer ali. E. E. Isso aqui. Em ordem de prioridade. Não tem importância nenhuma. Então. Você vai falar para a pessoa. Isso aqui eu vou fazer tal hora. Depois que acabar. Se sobrar tempo. Você será ok. Ou repasse para outra pessoa. Mas. Bota numa lista para depois. Tá. Não para o seu comodoro por causa daquilo. Mas avisa pessoal. Agora não. Valeu. Não tenho de boa. Não estou aqui focado nessa parte. Isso aqui é mais importante. Mas você não acha. Valeu. Isso é para mim. É mais importante. Muito bom. Isso já vai ajudar pra caramba vocês. Então. Junto essas duas técnicas. Vocês já vão ter uma gestão de ser bem. Bem mais de boa. Assim mesmo. A próxima gente vai entender como gerenciar sobrecarga. Ok? Ok. Um. Um.